Que atire a primeira pedra a mulher que nunca dançou, rebolou, quebrou a unha, deitou na cama ou usou qualquer método para entrar naquele jeans apertado. O garotinho do vídeo que você vê agora mostra uma técnica incrível, que foge às táticas comuns. Ele consegue vestir uma calça justa dançando e sim usar as mãos. Em dois dias, o vídeo teve mais de dois milhões de visualizações. E um vídeo hilário mostra um trabalhador da construção civil se acabando de virar o cabelão enquanto realiza uma obra na Suécia. O metal é ritmado com as batidas da construção. E mudando de estilo, um vídeo muito fofo divulgado no YouTube está bombando na web. Nele, um americano e sua filhinha de apenas 3 anos de idade cantam juntos a música Let It Go, que faz parte da trilha sonora do filme da Disney da cantora Demi Lovato. Em entrevista à emissora americana ABC, o pai diz que não esperava tamanha repercussão do vídeo. Don't do it, but let them see Don't be the good girl Always have to be You ready? Don't let them go We got to do it nice and loud No, no, let it go Let it go Let it go I can't get out of it anymore Let it go Let it go Ainda sobre alguns talentos musicais, um garoto alemão encantou a todos durante as audições às cegas do programa The Voice Kids na Alemanha. O garoto de 13 anos cantou a música Applause da Lady Gaga e levou os jurados e a plateia à loucura. E o verão que você cheia e suprindo para mim, é de a ploa, aploa, aploa. Me não seiender o meu destino foi à clã, mas não é o que me fez a tocar, me não seiender o meu destino foi à clã, mas não é o que me fez a tocar, eu vou perverte a theory, o destino foi a�윤çada, A CIDADE NO BRASIL